Se você está procurando o melhor lugar para ler mangás, você clicou no vídeo certo. Eu sei que provavelmente você já leu mangás em outras plataformas, mas a que eu vou te mostrar é sem dúvidas a melhor de todas, principalmente por ela ser uma plataforma oficial, ou seja, você não vai precisar estar consumindo conteúdo pirata, e ainda por cima estará lendo mangás em uma plataforma extremamente bem feita. Mas antes de tudo, se você curte vídeos sobre animes e quer ficar por dentro de tudo o que acontece, eu te convido a se inscrever no canal. Eu sempre trago conteúdos e novidades toda a semana, então se você quer se manter sempre atualizado, já ativa o sininho das notificações. E agora, você vai conhecer o melhor lugar para ler os seus mangás favoritos. Antes do vídeo começar, eu queria saber, você quer aprender a desenhar seus personagens favoritos de anime? Clica no link na descrição que você vai aprender com o método fanart 3.0. E bem, a plataforma que eu quero mostrar pra vocês é o Manga Plus Baixo Eixa, que é tanto um aplicativo como também um site. Então você poderá ler tanto pelo celular quanto pelo computador. E pra quem ainda não sabe, a Shueisha é simplesmente a maior editora do Japão. Ela é a responsável por publicar mangás de One Piece, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, e muitos outros mangás super famosos. Na plataforma deles, você poderá ler os mangás com muita qualidade. E fora isso, você estará apoiando diretamente a produção dos mangás, pois sempre que você ler um mangá pela plataforma deles, você estará contribuindo com a Shueisha. Mas enfim, agora eu vou te mostrar como funciona tanto o aplicativo como o site do Manga Plus. E eu vou começar mostrando o aplicativo pelo celular. Primeiramente, você vai abrir o Play Store. E aqui na aba de pesquisa, você vai digitar Manga Plus Shueisha. E como vocês podem ver, ele é o primeiro aplicativo que aparece aqui na aba de pesquisa. Se você tem um celular com pouca memória, não se preocupe. Pode ter certeza que esse aplicativo é bem leve. E também muito bem avaliado. Ele tem 4,5 estrelas. Então, ele realmente é de qualidade. Abrindo aqui o aplicativo, você vai estar aqui vendo, né? Que é o da Manga Plus. Você também pode estar aqui escolhendo a sua língua. Eu vou colocar português Brasil e vou apertar em Don. E como vocês podem ver, aqui é a aba inicial, né? Quando você abre o aplicativo. Aqui tem One Piece, Jutsu Kaisen. São de fato os últimos updates. E aqui é a aba Featured. Que é a aba de destaques da Manga Plus. Pode ver aqui que pra quem gosta, tem o Spikes Family. Aqui nessa aba tem tipo várias informações. Tem o último trailer. Tem partes do mangá, enfim. E aqui na aba Browse, você poderá estar pesquisando seus animes. Aqui, por exemplo, tem Jutsu Kaisen, One Piece, Spikes Family, Chainsaw Man. Que está um tremendo sucesso, né? Mas aqui abrindo One Piece, você poderá ver que tem aqui os 3 últimos capítulos de One Piece. E eu vou até clicar aqui pra mostrar pra vocês como é a leitura dentro desse aplicativo. E passando aqui pro lado, você vai vendo as outras partes do mangá. E você também pode perceber que eles dividem as páginas que são muito extensas. Então, quando tem uma página muito grande, eles separam. Assim, você não precisa se preocupar se você está lendo na ordem correta ou não. Já que eles já dividem tudo para a gente. E voltando aqui para a aba de One Piece, você tem a opção de deixar como favorito. Eu vou favorito aqui porque eu quero sempre estar por dentro das novidades de One Piece. E dentro dessa aba de pesquisa também a parte de popular. Que nessa aba você poderá estar vendo os animes e mangás mais populares da atualidade. Pode ver que temos aqui todos os mais conhecidos, né? Como One Piece, Jutsu Kaisen, Spikes Family, Chainsaw Man, Dragon Ball, Mahiro Academia. Enfim, para quem é criador de conteúdo e quer sempre estar fazendo conteúdo sobre os que mais estão bombando. Aqui tem a melhor aba para você. E tem uma opção muito importante e muito interessante aqui na aba de animes. Por exemplo, eu estou aqui na aba de Jutsu Kaisen, eu posso estar mudando a língua que eu quero ler. Por exemplo, aqui tem inglês, espanhol. Mas eu vou deixar com português. Mas caso você queira ler em outra língua, como o inglês, se você quer treinar seu inglês, sei lá. Você pode também estar botando essa opção. E outra opção muito interessante que você pode estar alterando é, como você pode ver, o mangá que está na horizontal. Para ler eu tenho que ficar jogando para o lado. Mas aqui nas configurações, além de mudar também o lado, eu também posso deixar em alta definição. Por exemplo, eu deixei aqui na High Definição, que é a definição mais alta, Super HD. E também eu posso deixar em vertical. E agora, basicamente, para ler mangá é só jogar para cima ao invés de jogar para o lado. E agora aqui na aba de Creators, você pode estar percebendo que tem vários mangás. E esses mangás são feitos por pessoas independentes, ou seja, escritores novos, que estão tentando começar os seus trabalhos como criadores de mangás. Você pode perceber que aqui tem as abas dos mangás mais populares feitos por essas pessoas. E você também pode entender que tem vários e vários catálogos, ou seja, são vários mangás novos com várias categorias diferentes. E caso você também queira postar um mangá feito por você, você também poderá estar fazendo isso. Mas eu vou explicar isso mais para frente no vídeo. E também aqui na aba de Favorites, você pode ver que os animes que você favorita ficam aqui nessa aba. Como eu adicionei potencialmente, tanto em português como em inglês, eu vou estar aqui removendo o inglês. Você pode estar tirando de acordo com a sua vontade, tá? Então você pode ficar tranquilo. E agora eu vou mostrar como é que você pode entrar pelo computador. E a plataforma do computador é muito melhor do que a do celular. Você vem aqui no Google e pesquisa por MangaPlay Shueisha, exatamente aqui como eu estou escrevendo. E aqui, como vocês podem ver, vai ser a primeira aba de pesquisa aqui, o primeiro link que aparece. E será aberto o site oficial da Shueisha, que como vocês podem ver, é um site muito bem feito. Muito superior ao aplicativo que eu mostrei no celular, né? Eles de fato investiram muito bem nesse site, pois comparado aos outros, com certeza esse aqui é um dos melhores, se não o melhor site. E aqui também tem a aba dos mangás mais lidos da atualidade. Você pode ver que tem One Piece, Chainsaw Man, My Hero Academia, Boruto, enfim. É um catálogo gigantesco pra você. E agora eu vou mostrar pra vocês como é a leitura do mangá aqui pelo computador. Clicando aqui no My Hero Academia, eu vou botar aqui no último capítulo que eles lançaram, que é o 367. E ao abrir vocês podem perceber que automaticamente já fica como vertical. Vocês também podem alterar, mas eu deixo no vertical aqui pelo computador. Que é só descer, vocês podem ver que eles organizam direitinho como é que fica as páginas do capítulo, exatamente como no celular. E mais uma vez, como no celular, aqui abrindo o mangá de One Piece, você pode também estar alterando a linguagem que você quer ler. Você pode colocar inglês, espanhol, enfim, diversas línguas. Eu vou deixar no português. E também, você também tem a opção de estar favoritando o anime. E aqui eu tô favoritando One Piece, pois ele vai pra minha aba de favoritos. E aqui na parte de cima, vocês podem ver que tem a aba de destaques, onde tem as últimas notícias dos mangás. Enfim, tudo relacionado a mangá da Shonen Jump, Jump Plus e outros, vocês vão encontrar aqui nesta aba. E aqui nessa parte, é a lista de mangás, onde tem todos os mangás disponíveis na Manga Plus. E aqui você pode perceber que está listado em ordem alfabética, mas também nessa outra opção, tem os mais visualizados da semana, assim como mostrou ali no início. Você pode ver que só tem aqui anime modinha. E aqui na parte de novo, são os novos mangás que estão sendo lançados aqui na Manga Plus. E você pode ver que tem diversos mangás. E assim como no celular, aqui também tem a aba de Creators, onde as pessoas tentam postar os seus mangás para começar os seus trabalhos profissionais. E voltando para o site da Manga Play, você pode ver que aqui na aba de favoritos, eu favoritei todos os mangás que eu quero estar sempre acompanhando. Você pode ver que tem Boruto, One Piece, o Bleach, enfim, são os mangás que eu mais gosto. E aqui na parte de pesquisa, você poderá estar procurando pelo seu mangá que você quer ler. No caso, eu tô aqui pensando Jujutsu Kaisen e você pode ver que aqui já aparece. Eu venho aqui e já começo a minha leitura. E agora, eu vou te contar todos os benefícios e também os pontos negativos do Manga Plus. Esse momento é muito importante, então eu peço que você fique atento a todos os detalhes que eu vou falar. Como eu disse anteriormente, o Manga Plus é o aplicativo oficial de mangás. Muitas pessoas costumam ler mangás em plataformas piratas, lendo de forma ilegal. E galera, ao fazer isso, não estaremos apoiando de nenhuma forma os mangás. Muito pelo contrário, estaríamos contribuindo diretamente com a pirataria. Então, ler mangás pelo aplicativo da Manga Plus é realmente muito necessário. Assim como eu mostrei na apresentação da plataforma, eles possuem um site e um aplicativo muito bem trabalhado e muito bem feito. E só nessa parte, o Manga Plus já supera a maioria dos outros aplicativos de mangá. E vale lembrar que a produção dos mangás na Manga Plus é totalmente confiável. Eu já vi muitas pessoas terem interpretações erradas ao ler mangás, justamente porque leu com a tradução errada. E isso acontece porque os mangás são publicados oficialmente em japonês. E para chegar aqui no Brasil, é feita uma tradução para a nossa língua. E nisso, muitas plataformas piratas fazem suas próprias traduções e acabam trazendo muitos erros nessas tentativas. Por isso, eu recomendo ainda mais o Manga Plus, pois eles possuem uma tradução completamente exata e oficial, sem nenhum erro. E vale lembrar que o Manga Plus é uma plataforma totalmente gratuita. Mesmo sendo um aplicativo oficial, você não precisa pagar nada para ler os mangás. E isso sem falar que eles disponibilizam um enorme catálogo de mangás, tendo praticamente todos os títulos que você precisar. E lembrando, eles possuem até mesmo uma aba para você ler histórias feitas por fãs. Então, nessa plataforma, você poderá estar apanhando diretamente os cristores que estão começando agora com os seus mangás. E se você quer ser um criador de mangás, você também poderá estar compartilhando suas histórias nessa aba do site. Isso com toda certeza vai te ajudar a começar a ser conhecido pelo mundo, pois a Shueisha te dará muita visibilidade para o público. E até o momento da gravação desse vídeo, o único ponto negativo do Manga Plus é que você tem uma leitura limitada dos mangás. Você só terá acesso aos três capítulos iniciais e aos três últimos lançados. Então, se você ainda não chegou nos capítulos semanais dos seus mangás favoritos, infelizmente você terá que ler em outra plataforma. Mas assim que você terminar de ler, comece a acompanhar os capítulos semanais pelo Manga Plus. E se você ficou com alguma dúvida sobre algo que eu falei aqui no vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou responder todas as suas dúvidas o mais rápido possível. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Porque isso ajuda bastante esse vídeo e esse canal a crescer aqui no YouTube. Mas é isso, muito obrigado por assistir, fui!